O que me deixa cansada? Por isso quero trabalhar para ter meu próprio dinheiro. Então compra um banco. Lá tem muita grana. Não é preciso um banco. É preciso amor. E isso é a única coisa que não existe nessa casa. Amor. A enfermeira disse que você foi ver o menino. Foi. Ele é lindo. É verdade. Júlio, pretendo proteger essa criança. Você? Como? Com o meu testamento. Eu te entendo. Sei que o ama e que ele não vai nos separar como os outros podem pensar. Porque sei que ainda me ama. Angela, eu agradeço a sua generosidade, mas o menino não precisa de dinheiro, só de carinho. Agradeceria mais se você também o amasse como se fosse seu. E pode ter certeza de que eu não deixei de amar você. Tem que se conformar, amiga. O Júlio nunca vai te amar. Eu não estou pedindo o amor dele. Só um pouco de compreensão. Eu já sei que a mulher dele vem primeiro, que... Que eu só fui o meio para que ele pudesse ser pai, mas... Me sinto tão vazia. Me sinto tão sozinha. Me faz falta. Me faz muita falta aquela criança que eu concebi dentro de mim. Amiga, está pedindo demais dos homens. Parece que nem conhece eles. Querem o que é deles e só isso. Não, o Júlio é diferente. É um cavaleiro. É culto, ele é inteligente, ele é sensível. É que nós não conhecemos muitos cavaleiros. Tá vendo? Mesmo assim, ele não veio ontem. Nem virá. Para de pensar em bobagens, Loura. Vamos pegar esse dinheiro e acabou. Não, não, não e não. E vai deixar de presente para aquela bruxa, é? Se pensa isso, então é porque ficou completamente louca. Eu juro que não sei o que fazer. Olha, à tarde, nós podemos ir juntas pegar essa grana. E se o Júlio viesse? Ah, não seja boba. Se conforma. O Júlio não virá. Ele tem seus problemas e a mulher dele não é boba para deixar ele vir aqui. Me diga, por que disse que não tem amor? Você sabe que eu te amo. Eu sei, me ama muito. À sua maneira. Mas e daí? Chama amor nunca sair disso. Viver como miseráveis. E não ter dinheiro para coisa alguma. Não, chama de amor o fato de nos enchermos de filhos. Não, Hipólito. Sabe que não. Sabe que não gosto da sua maneira de amar. Olha, não vamos discutir. Nós temos dois filhos. E o último é tão lindo. Se parece com você, vai ser um grande encanador como pai. Eu já vou trabalhar. Hipólito. Eu quero o divórcio. Falo sério. Eu quero me separar. Não. Diga ao Victor. Que eu vou arrebentar a cara dele. Não. Não. Olha, eu não tenho ideia de onde a mamãe foi. Vai sair? Vou. Tenho que ir à faculdade. Não me esperem para o jantar. Júlia, o que decidiu afinal? Meu filho, vai ficar comigo, papai. Alô? Casa da família Montezinho. Luísa. Luísa, por favor, preciso falar com o Júlio. Ele não está, dona Solomé. Saiu agora? Posso falar com a Manuela? A Manuela não saiu do quarto. Não está se sentindo bem. E a dona Lucrécia também saiu? Também saiu, dona Solomé. Não tem ninguém em casa. Só a dona Angela e também... Ué? Luísa disse que não tinha ninguém em casa. Ai, eu sabia. Só vai abrir as portas para você quando for pegar o dinheiro. E isso pela entrada de serviço. O que vocês querem? Vamos beber. Traga duas cervejas bem geladas. Tudo bem. Onde estará esse maldito Vitor? Só Deus sabe, cunhado. Você acha que bater no Vitor é uma boa solução? Ah, eu não sei. Não sei. Às vezes acho que as safadas são as mulheres. Lora, será que isso que está fazendo é uma boa solução? Não sei. Não sei. Às vezes penso que todos os homens são uns safados. Sequestrado? Sequestrado? Não, Guilherme, não é necessário. Você e eu sabemos como é isso. Não dá em nada. É o cúmulo, meu irmão. Essa cidade está ficando muito perigosa. Tá, esquece essa história. Eu tenho que ir para casa. Tenha cuidado, por favor. Tenha cuidado. Pode deixar. Você é boba. Se apaixona pelo primeiro idiota que diz coisas bonitas e depois... Se me apaixonei, não me lembro. Eu só tenho esquecidos na minha vida. Deve ser umas seis horas. Eu vou ligar outra vez. Liga daqui. Não, eu não quero que ninguém me escute. Eu vou pegar minha bolsa. Eu vou ligar lá da loja. Tá bom. Cunhado, o que eu vou fazer se ela me deixar? E se levar meus filhos? Eu fico com você, cunhado. A Marta é minha irmã, mas ela está errada. É errado se interessar mais pelo teatro do que pelos filhos. Oi, Toninho, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Oi, seu Félix. Tudo bem, menina. Pode me emprestar o telefone? Com todo prazer, claro. Oi, Raul. Oi, Salomé. Obrigada, seu Félix. Luísa? Luísa, tudo bem? É a Salomé. Ah, tá. Tá, tá. Eu entendo. Todo mundo saiu, né? Então, diz pra Manuela que eu desejo melhoras. Muito obrigada, Luísa. Isso não vai ficar assim. A Luísa disse que já ligou duas vezes. Coitada da Salomé. Eu me sinto miserável, sabia? Acho que nós dois nos sentimos igual. Eu vi o carro da mamãe. É, chegou, tem um tempo. E o que disse? Nada. Está muito misteriosa. Que estranho. O dia todo fora e quando volta, não diz nenhuma palavra. A Manuela também não levantou. Eu nunca a vi passando mal. Tem razão em suspeitar de alguma coisa, sabia? Eu disse uma vez que sua mãe não ia se resignar a perder. E fará qualquer coisa para ganhar. Nem precisa me dizer nada. Vai ser sempre assim, Salomé. Isso já acabou. Ah, não. Não, não, Karina. Aquela mulher é teimosa. Mas eu sou mais. Se não entregar meu filho por bem, vai entregar por mal. E o que pensa fazer? Eu vou roubar meu filho. E esse apartamento é seu? E seu também. Muito obrigado. Pode morar aqui sem pagar aluguel. Não, olha, Lalo. Eu, na verdade... Sem compromisso. Sei que não é gay. Já me disse muitas vezes, mas... O apartamento tem três quartos. Não me disse que o que ganha cantando não dá nem para pagar o aluguel? Bom, isso é verdade. Então, aqui não tem que pagar o aluguel. E pode fazer o que quiser. Você é livre. E eu também. O que me diz? É... É o... Vem. Vem. Vou mostrar o teu quarto. Acha que a Salomé vai desistir de levar o menino? Não sei, papai. Talvez a Salomé aceite o dinheiro. Mamãe, podemos saber onde esteve o dia todo? Estava bons, muito preocupados. Tive que resolver uns assuntos. Alguma coisa a ver com meu filho? É por aí. Eu tenho medo das suas surpresas, mamãe. Eu quero saber seu plano. Me dói que desconfie de mim. Eu jamais traí você. O que está planejando para o meu filho? Eu quero saber tudo. Ah, como você é lindo, Julinho. É sim, Julinho. Porque vai se chamar Julinho com o seu pai. Júlio Montesino. E se não deixarem a gente entrar? Para isso que vamos, vamos tentar. E se não? Se não, eu vou armar um escândalo naquela casa. Todos os vizinhos vão sair para ver a gente. Eu faço o mesmo. Por favor, Sr. Dias, eu lhe apresento o meu marido e meu filho. Quer explicar a eles o que vai fazer na porta da minha casa? Vigiar, senhora. Quem entrar e sair, sou segurança particular. Vai ficar o dia todo parado na porta? Não, senhor. Somos uma equipe. Trabalhamos em grupo e nos revisamos. Significa que vão interrogar e revistar todos que entrarem nesta casa. Meu filho, que pergunta. Não, senhor. Só evitaremos uma pessoa. Está bem, Sr. Dias, retire-se. Se ela vier, já sabe o que tem a fazer. Sim, senhora. Com licença. Eu nunca pensei que chegaria isso, mamãe. Sabe de uma coisa, Lucrecia? A Salamé tem direito até de chamar a polícia. É a mãe. Estive com o nosso advogado. Amanhã será apresentada uma petição pedindo o pátrio poder do meu neto. Devido à vida desregrada da mãe. Tudo está em ordem. O juiz vai conceder porque somos uma família respeitável. Escuta, cunhado. Vai dar uma voltinha e me deixa sozinho com ela, tá? Está bem. Mas não vão brigar, vão? Eu não demoro. Espera, Marta. Precisamos conversar. Me diz o que eu fiz de errado. Me diz e eu peço desculpas. Não me toque! Eu custei muito para decidir, mas já disse. Eu quero me separar. E se eu não quiser me separar de você? O que vai fazer? Hã? O que vai... Não acho que o Júlio aceite o que vai fazer. Vai ter que aceitar. Se quiser ficar com o filho. O que foi? Senhora, a dona Salome e uma amiga acabaram de chegar e querem falar com a senhora. O que vai fazer? Por essa vez. E por essa única vez. Deixe quieto. Sim, senhora. É melhor eu ir. Espero que o Júlio não pense em descer. Olha quem veio te visitar. O que você está fazendo com o menino? Ah, não está vendo? Segurando. Dizem que precisava de carinho. E eu quero dar muito, muito carinho. Coisa linda. Como a sua chupeta. Ora, decidiu se levantar? Nós encontramos de novo, senhora. Retire-se, senhor Dias. Você entende-se. Não, obrigada. Eu não gosto de discutir sentada. Espero que seja uma discussão amigável. Senhora, posso me retirar? Eu não quero que vá, Manuela. Posso precisar da sua opinião. Não será preciso. Estarei perto. Querem beber alguma coisa? Não seria uma má ideia. Eu não bebo mais, senhora. Não vim com uma amiga que não poderíamos ser. E também não vim falar com a senhora. Eu só quero fazer uma pergunta ao Júlio. Eu posso falar com ele? Ele parece com você. Você acha? Acho. Júlio, o que vai acontecer com ela? Não sei. Ela saiu muito nervosa. Eu imagino que está sofrendo por ele, mas eu não sei o que vai fazer. Ele deve estar me odiando, porque eu prometi levá-lo e não levei. Já Letícia, Júlio não está em casa. Entenda, Salomé, tudo terminou. Eu concordo. Então me dá o meu filho e essa história vai acabar bem rapidinho. Esse menino vai ficar nesta casa pela própria decisão do Júlio. Isso é mentira. O Júlio está do meu lado, que eu sei, eu sei que ele não vai me trair. Calma, Salomé. Me solta. Amanhã vou apresentar uma petição solicitando o patro-poder para o Júlio. Mas o juiz não vai ouvir a senhora. A mim, não. Mas a ele, sim. O Júlio também o quer. É, mas a Salomé pode dizer que o Júlio não é o pai. Ótimo. E aí todos os seus papéis vão para o inferno. Sim, poderia dizer. É motivo para um julgamento, mas bem longo. Poderia durar muito. Gastos, advogados. Você poderia pagar isso? Eu nunca disse que ia renegar o Júlio como pai. Mas é uma ideia. O doutor Mari, o doutor Inácio, homens respeitáveis em suas professores, confirmariam que o menino nasceu aqui. Que testemunhas você tem? Eu vou te matar! Abel? Sim. Não viu a Salomé e a Karina? Saíram há muito tempo, senhora. Espero que a Karina não esqueça que tem que trabalhar esta noite. Sim. Chegou por quem chorava. Vá atendê-la. Oi, amigo. Vamos, vai. Trouxe grana, Tatiana. É muita. E para você me atender bem, vou me sentar numa mesa e me traz uma dose dupla, tá? Por favor. Cuidado. Não, eu não vou bater na senhora. Eu só quero dizer duas coisas. A senhora pode ter o poder e eu não tenho nada. Eu aceito. Eu fiz um trato do qual eu me arrependi mil vezes e a senhora está me obrigando a cumprir. Eu aceito. Eu aceito, senhora. Eu aceito tudo. A senhora pode ter o poder, a lei e o bom nome. O meu passado vergonhoso, eu aceito. Aceito. Aceito tudo, senhora. Manoela, no meu quarto está uma maleta com dinheiro. Traga e entregue. Ela mereceu. Só mais uma coisa, senhora. Uma coisa só. Uma mulherzinha vulgar de cabaré sem importância lhe vendeu um filho, mas a mãe que nasceu dentro de mim, essa, não pode esquecê-lo jamais. E se a lei me dá as costas, eu vou pegar o meu filho, por mal, destruindo essas paredes como eu puder, fazendo um túnel com as minhas unhas. E eu vou contar para todo mundo que quiser ouvir, eu vou gritar bem alto, mesmo que leve o resto dos meus dias. Entendeu? Ouça bem, uma mulherzinha vulgar como eu vai ganhar esta briga. Eu adoraria ver. Ah, vai ver, senhora. E eu gosto do que a senhora vai ver. A senhora pode ser o demônio, mas o meu filho é só meu. Só Deus pode tirar ele de mim. A entrevista está terminada. Manoela, entregue o dinheiro. Pode ir. Vai, tranca o meu filho sob mil chaves. Se quiser, não me importa. Eu vou encontrá-lo. E nesse dia eu vou rir muito da senhora, como eu nunca ri na minha vida. Eu vou morrer de rir da senhora. Você nunca me vencerá nesta guerra. Eu sou poderosa demais. É, mas eu sou a mãe. Eu sou a mãe. E eu vou ganhar nesta guerra. Tenho que ganhar. Tenho que ganhar. Onde vai, Júlio? Não sei. Acho que ouvi vozes lá embaixo. Não, eu não ouvi nada. Eu vou ver. Segura ele aqui. Deixa eu segurar. Por que tirar o menino do quarto? Foi eu, senhora. Com licença de quem? Com a minha. E não esqueça que eu sou o pai e sou eu quem manda no menino. Não quero discutir com você. Eu ouvi vozes lá embaixo. Quem veio? Ninguém. Não veio ninguém. Eu estava discutindo com o seu pai. Ainda bem que ele já está bom. Parece muito saudável. Fica com o seu filho mais um pouco. Eu mando avisar quando formos jantar. Não, não. Está vendo? Começou a chorar. Salomé, é melhor aceitar o dinheiro. Não. Não. Isso seria o começo da minha derrota. Não, né, Manuela? Salomé, posso dizer uma coisa? É uma grande mulher. Ganhou meu coração. Também não aceitaria o dinheiro. Quando uma mãe tem o coração que você tem, é a mulher mais rica do mundo. Não adianta insistir. Vamos, Salomé, eu preciso ir trabalhar. Manuela, se eu precisar da sua ajuda... conte comigo para tudo. Farei o que puder para que eu recupere seu filho. Manuela, por favor... diga ao Júlio que eu entendo... que não guardo rancor... que ele não foi o que eu esperava... mas que tenho uma coisa que vou agradecer por toda a vida. Vou agradecer por ele ter feito de mim outra mulher... por ter me tornado mãe. por ter me tornado mãe. Por ter me tornado mãe. Já está muito bem. É muito legal. Estou emocionado. Que felicidade, não é? Não quer descer para jantar? Não. Prefiro me deitar. E você? Não, não estou com fome. Prefiro preparar as aulas de amanhã. E depois passa no meu quarto para me dar boa noite? É claro que sim. Vamos. Tá, tá legal. Você ganhou. Eu não vou discutir mais. Perdeu seu filho, perdeu a grana, mas tudo bem. Não. Ainda não perdi. Eu vou recuperar. Claro. Quando ele fizer o serviço militar, ou talvez te convidem para o casamento. E aí vai ficar lá no fundo da igreja chorando pelo filho que se casa e não pode dizer que é mãe dele. Cala a boca! Não me irrita agora. Me desculpa por você não ter recebido o seu dinheiro. Mas eu não posso. Eu não poderia. Salomé, eu gosto tanto de você e não pensava em mim quando falava do dinheiro. Era por você. Me magoa muito que pense que fiz isso por interesse. Ah, me perdoe, amiga. Eu não devia ter dito isso. Me desculpe. É que o dinheiro vai e vem, mas... Um filho não. Um filho é diferente. A casa é muito grande. Grande demais. Tem um monte de jardins. De algum jeito eu posso entrar. Nem sonhe. Não viu que está cercada por policiais? É, eu sei. Vai ser difícil. E eles já nos conhecem. Claro. E como eles têm dinheiro, podem pagar seguranças o tempo todo até que você esqueça. Isso é o que ela acha. Mas eu disse que vou ganhar. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Salomé. Me perdoa. Mandou me chamar? Sim. Não quero que o Júlio saiba que aquela mulher esteve aqui. Por quê? Porque eu não quero e pronto. E você não vai contar. A senhora é quem manda. Embora eu ache que a Salomé não vai ficar tranquila. Ela vai lutar para recuperar o filho. E acha que pode conseguir? Quem sabe. O que uma mãe não é capaz de fazer por seu filho? Não tenha tanta certeza que ganhou dela, senhora. Bem, eu quero falar com você. Não, não. Esta noite, não. Te interessa. Outro dia. É sobre o seu filho. O que sabe dele? A Angela está muito interessada nele. Parece que quer até deixar o dinheiro em testamento. Diz para sua irmã que não precisa. O meu filho não precisa de dinheiro. Ele precisa de mim. De você? Acha que vão devolver ele para você? Não. Mas eu... Eu não sei se posso confiar em você. Eu vou falar com o encanador. Oi. Oi. E o seu amigo? Ele... Ele é casado. Está com a mulher. Eu posso sentar aqui, né? Ah, sim. Por favor. Ele... O meu amigo tem um filho. Ah, seu amigo tem um filho. É. É mesmo. Eu também acabei de ter um filho. Ah, é mesmo. Estava grávida ao mesmo tempo que a minha irmãzinha. É. É, eu sei disso. Eu também queria ter um filho. Bom, eu quero dizer. Se tivesse uma esposa, uma mulher... Quer beber alguma coisa? Ah, não. Bebe comigo. Eu sou seu admirador. E eu quero ser seu amigo. Puxa. Pede o que quiser. Verdade? Faria o que eu te pedisse? Sim. Qualquer coisa. Então faria o que eu te pedisse. Uhum. Claro. É só me dizer onde é que está o seu defeito. Não, não, não. Não é isso, não. É bem diferente. Mas é que aqui não dá para a gente conversar. Onde eu posso te ver amanhã? Preciso pensar num plano. Não, não, não. Não se preocupe com isso. O Hipólito, meu cunhado, ele faz o plano e eu executo. Perfeito. Nós conversamos amanhã, então. É que foi uma ideia louca que surgiu na minha cabeça. Puxa, eu sou maluquinho por coisas loucas. Amanhã? Tá, amanhã. Tá. Podem vir lá pelas quatro da tarde? Tá, aqui vamos estar às quatro. E tem mais. Eu prometo que vamos fazer 30% de desconto. Eu cuido disso. Muito obrigada. E tem mais. Tchau.